E aí galera, tudo beleza com vocês? Hoje vamos aqui falar um pouquinho sobre o novo capítulo 2 de Pop Playtime para Mobile, beleza? Bom galera, o jogo já foi lançado, mas só quem pode adquirir, só quem tem dinheiro, né gente? Porque custa 26 reais, beleza? Porque aqui no Brasil conta 99 adiciona mais um, então... Mano, caraca, 26 conto, meu Deus. Mas, é galera, para você querer jogar o jogo de graça sem querer pagar nada, beleza? Se você é pobre que nem eu, né gente? A gente não tem dinheiro para estar comprando negócio, né véi? Tem dinheiro, tem que gastar dinheiro com o jogo, sendo que você pode conseguir o jogo de graça, né galera? Pelo amor de Deus, né? Bom, em breve vou estar fazendo um vídeo de como fazer o download, beleza? Mas para você estar dando uma ajuda aqui no canal, beleza? Tem que ajudar, né pô? Deixa o like, pelo menos uns 15 ou 20 likes, eu vou estar liberando o vídeo de como estar fazendo o download, beleza? Mas será muito em breve esse download aí, beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como vocês sabem, o jogo é pago, né? A Mob Games, ela já fez um sorteio de graça. Só que, lógico que eu tentei, mas não ia conseguir, né? Porque quem comentasse naquele último post dela, ia conseguir o jogo de graça. Mas alguém conseguiu mais, esse alguém não foi nóis, né gente? Então, até a próxima galera. Comenta aí se você quer muito pro Playtime no celular, beleza? Você quer jogar muito. E eu vim falar também uma coisa aqui, que o jogo pode rodar no seu celular, beleza? Ó, vou até aqui embaixo, né? Ó, porque o jogo é... Mano, não tô conseguindo falar direito aqui, mas... O SEO é necessário, beleza? É um Android 5.0 e versões mais recentes. Galera, se o Pop Playtime capítulo 2 rodar no meu celular, né véi? Eu vou trazer muito vídeo pro Playtime, né gente? O meu, pra quem não sabe, é um LG K11, beleza? Acho que é muito antigo. Mas, talvez, se Deus quiser, né? Dar certo, mano. Dar pra fazer um download aí. E o jogo tá rodando de boa, beleza? Mas, eu vou tá liberando o download em breve, galera. Não será hoje, né? Amanhã, vocês têm que ter calma. Então, até a próxima galera. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar a notificação pra não perder nenhum vídeo do canal, porque tem vídeo, às vezes, todos os dias e a qualquer hora. Então, até a próxima galera. Fui!